Olá pessoal, mais curtamos com mais um vídeo Nossa Totinho, isso não é legal, isso não é legal Isso não é legal Isso não é legal Você fez o seu poder de mim, babã e meia? Sim Ele tem que apertar tudo nisso Acorda-lhe Acorda-lhe Ei, quieta-lhe Ei, quieta-lhe Ele não quer Ele quer a texinha Ai, tem que ir Ele quer a texinha Espera aí Mas eu só queria texinha Só que você não colocou ele para dormir, você esqueceu Deixa ele dormir e vai desenhar Colore Com esses lápis Essa é a praia? Essa é a sua praia? É a praia, que cor que é o mar É a chu Opa Tem problema não, depois você colorei e colorei o mar Ponto Agora que cor que é a areia? É... Vermelha Pode ser Aqui é vermelha Aqui é vermelha E qual a outra cor? Essa? Pode ser É... É... A cor é assim E qual que é a árvore? É fete Opa O céu é fete O céu é azul Você pode colocar um azul bem clarinho no céu E aqui? Opa Eu tô com o lindo Tá ficando muito lindo E a cor? O sol É... Sete Que cor que é o sol? Este O sol é vermelho? Sim Você vai fazer o sol de vermelho? E amarelo? Pode ser Ó Toma cuidado Isso Você texinha aqui, por favor? Que eu texinha o sol Por quê? Como que eu vou texinha o sol? Pronto Agora Que cor que você vai fazer aqui da bananinha? Ó Da... Do coqueiro Opa Pronto Pronto E o coqueiro? Que cor que você vai fazer? Isso também É... Que cor? Este De preto Opa Aqui A cor Ficou pronto? Ficou Ficou Então é só dar ok Tudo Ficou pronto A cor Ele ainda tá dormindo Preguicinho Temos que esperar ele O que é isso? E o do manhoto ainda vai demorar muito, olha como é que ficou bonito que você decoloriu, viu? Vamos escolher de novo? Acho que não tem mais nenhum, a gente tem que comprar, olha, a gente não tem moedinhas para comprar, tá vendo? A gente tem pouca moedinha. Até o próximo vídeo, se inscreva no canal!